Tem 16 processos 48.523.83.2012.98 Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Interligação Elétrica Pinheiros S.A. e Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista em face das resoluções autorizativas 3.617.2012 e 3.618 que autorizaram e estabeleceram a parcela da receita não permitida em referência à implantação de reforços nas instalações de transmissão das respectivas requerentes Diretor Lato, Dr. Edvaldo Santana Pelas resoluções listadas, a CETEP e a IAPinheiros foram autorizadas a implantar reforços à instalação de transmissão bem como foram estabelecidos os respectivos valores da RAP para diversas instalações das duas transmissoras Em 12.9.2012, a CETEP e a IAPinheiros interpuseram recursos contra as resoluções em referência solicitando a revisão da RAP Em 11.11, a CETEP informou que a instalação dos para-raios das entradas de linha das LTs Nordeste e Norte C1C2 na subestação Nordeste das LTs Bandeirantes Piratininga C3C4 na subestação Piratininga não seria mais necessária Além disso, pela carta de 4 de 10.2012, a CETEP informou a necessidade de instalação de um transformador de potencial adicional não contemplado no relatório técnico encaminhado por ela mesma, a ANEL no módulo de conexão 88KV do Banco de Transformadores 400 MPA na subestação Nordeste, autorizado pela doação autorizativa 3.617.2012 A CRT, por meio da nota técnica registrada, de 30 de 10.2012, analisou as alegações das duas concessionárias É o relatório Procuradoria Não houve pedido de parecer Além dos questionamentos relacionados ao quantitativo e tipo de equipamento, a CETEP e a IAPinheiros alegram que foram considerados a menor os custos com a administração local, engenharia, montagem e obras civis em diversas instalações, objetos das resoluções em discussão Diante disso, o funcionário solicita a majoração das parcelas da ANEL correspondente aos reforços atualizados na subestação Nordeste, Ligado de Sousa, Sul, Norte, Bandeirantes, Piratininga, Leste e Piratininga 2 De acordo com a SRT, o preço e o quantitativo dos índices em questão estão padronizados no Banco de Preços de Referência ANEL que foi utilizado na definição das parcelas da ANEL devidas a CETEP e a IAPinheiros Portanto, tais pedidos de aumento das parcelas da ANEL não devem ser até acolhidos uma vez que conteste unicamente a atualização do Banco de Preços de Referência da ANEL Além disso, por meio de carta, a CETEP informou que a Seratropolo solicitou a transmissora a desmobilização dos ativos na subestação Piratininga referentes aos modos de entrada de linha das RTs 88KV, Bandeirantes, Piratininga C3 e C4 devido ao fato de a carga suprida por esses modos ter sido transferida para a subestação Piratininga 2 Diante disso, a CETEP solicitou cancelamento da autorização de instalação na subestação Piratininga de 6 para-raios referidos no modo de entrada de linha Dado isso, faz necessário retificar a resolução, reduzindo a RAP autorizada em pouco mais de R$ 20.000 Quanto à instalação de um transformador de potencial adicional, a SRT o entende como necessário necessidade de sincronismo do Banco de Autotransformador, sendo então a RAP aumentada em R$ 9.148 Diante do exposto do que consta do processo, o Estado vota em deferir o recurso administrativo da Interligação Elétrica Primeira do SEA, deferir parcialmente o recurso administrativo da CETEP e retificar a resolução autorizativa de R$ 3.617,00, autorizando a receita maior permitida de R$ 1.099,00 para R$ 1.068,00, eu tenho que olhar isso aí porque os R$ 20.000,00 que diminuem menos os R$ 9.000,00 que aumentam, dá R$ 11.000,00 e aqui está dando, essa diferença não está batendo vou checar isso depois, deve ter alguma razão para não bater, mantendo-se alterada a data de início do prazo para entrar em operação comercial, é o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por indeferir o recurso administrativo da Interligação Elétrica Pinheiros, deferir parcialmente o recurso da CETEP e retificar a resolução R$ 3.617,00, de 2012, alterando o ARAP para valor de R$ 1.068.054,21.